Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo de Carreira com o Beifica. Vamos então jogar aqui o encontro frente ao Shakhtar. Tem ali Tete, tem Fernando, tem Tyson, tem uma equipa muito boa. E vamos aqui a gestão de equipa fazer a nossa. Temos aqui muitos jogadores cansados, não é verdade? E o Darwin Nunes ainda continua lesionado. Ele está a perder a oportunidade de marcar aqui muitos golos. O Vinícius tomou o lugar por completo. Já não sei se o Darwin Nunes quando voltar vai para o banco. Aí se vai. Vamos então a Dayemi, Rafa. O Shakhtar até podemos ir assim com esta equipa. Só que talvez o Tódivo. E ali o Lodi continua. E ali o Tavares, ok? Vamos então só fazer estas alterações para o encontro 2. E Marcos António sai por Fernandes. E de resto, acho que está assim, está bem, não é? Vamos então defrontar Shakhtar Donest. Na casa deles, vai ser difícil. Vamos tentar aí conquistar então 3 pontos para a Liga dos Campeões. É um estádio oficial? Não faço a mínima. Mas pelo menos parece, não é? É um estádio bem feito. Mas pá, não faço a mínima se é o oficial ou não. Olha o bug. E aí, opa, o FIFA é maravilhoso. O FIFA é uma coisa incrível, opa. Eu adoro este jogo, não tem como. Como não adorar? Um jogo bugado assim, não é? Eu imagino a cara das pessoas que pagam 60€ por isto. Onde é que eles estão a ir ainda? Pá, isto aqui está incrível. Está incrível. Olha, estão agora todos a fugir para o campo. Olha, olha, olha. O que é isto? 60€ ao EA. Olha os vais a correrem para a bancada. Olha, o que é isto? 60€ por esta bosta, não é? Ao EA. Se eu não percebesse nada do assunto, até dizia que era do Ubisoft, mas... Olhem para isto. Não, isto aqui é só o mesmo EA. Nem o Ubisoft chega a este nível, pá. Mas pá, o que é isto? Afinal de contas. Estão a fazer aquecimentos e tal. Tiraram fotografia. Eu não vou mexer em uma tecla. Eu acho que isto está tão bugado, que vai logo para a câmera do início, não é? É o que parece, pelo menos. Mostro ali a fotografia. Eu não vou carregar em uma tecla. Eu até dei aqui um murro no microfone, desculpem lá. Eu até quero... Nem deu o hino, nem nada, pá, não? E agora? Vou abrir até ali. Vai apitar. Ah, pronto. Está normal, então. Adli com a bola. Faz ali o remate. Que golo! 3 minutos de jogo e Adli com uma bomba de fora da área. Que é isto, senhor Adli? Você é uma máquina. Você é um bicho. francês, pá, joga muito. Olha-me para isto. Passa de Vinícius. Que remate incrível está ali. Opa, afinal o gajo não é só bom no FM, também é bom no FIFA. Grande passe para Fernando. E é o golo do empate. Fernando, de não deixar passar uma oportunidade destas. Fuzilou na baliza de Aldero. Está tudo nivelado. Vamos tentar aguardar a volta ao resultado. Vinícius tem que marcar golo hoje, pá. Que é isso, Vinícius? Anda seco. O que é que vai agora aqui fazer o BR? Não permite ali Tomás Tavares. Que Esmali continuasse com a jogada. Vai tentar avançar ali com o Lozek. Muito bem. E agora o que vai fazer aqui? O jogador da República Checa. Vê lá baixo o Adli com o cabeceamento. Vai ao lado. Adli perdeu aqui uma oportunidade incrível de bizarra na partida. E olhem para isto. Tenho que treinar os cabeceamentos. Nem muito novo. Nem muito novo o jovem, não é? O jovem nasceu ontem praticamente. Recuperar a bola ali. Esperou eu, não é? Não conseguiu recuperar. Mas Alan Patrick a cabecear mal vai para os pés de Anso Fati. Vinícius. Para Adli. Olha, olha. O que é isto? Este gajo é uma máquina. Remato dali. Grande defesa de guarda-redes do Shakhtar. O treinador do Benfica vai à loucura. Que sou eu, não é? Cruzamento de Vinícius. Cruzamento. Cabeceamento. Mas afasta ali com uma paulada. Ainda continua aqui o Benfica. Mas afasta ali o jogador do Shakhtar. Vai tentar chegar lá agora. Fernando. E consegue. Ui! A partir ali o jogador do Benfica com o homem. Já não se levanta mais. Já não corre mais. O homem já não consegue fazer nada depois desta. Ainda tem o Shakhtar ali. A partir tudo. E que erra ali a meter o pé. Teté aqui. Com o gesto técnico. Que golo é este? Que golo é este FIFA? O jogo está todo abogado. Grande golo. De Teté, não é? Foi Teté que marcou o golo. Este cá já é bom, não é? Joga muito. Olhem como ele joga. Até ali o Queerra conseguir. E depois olhem para isto. Que gesto. Com o Fernando. Queerra meter o pé. E agora ali errar o passo. Mas Florentino estava atento ali. Para Paquetá. Já procura ali. Grande passo para Lozac. Vai tentar devolver lá para cima. Ou fazer o remate. Faz o remate. Grande defesa. Vinícius tenta cabecear. Grande defesa. Do guarda-redes do Shakhtar com os pés. Que defesa é incrível. Eu acho que o próximo a sair vai ser o Vinícius. Não estou a conseguir fazer nada com o homem hoje. Já o Adli. O Adli. Olha para isto. Que é isto? Fernando. Com um golaço. Grande golo de Fernando. Marcou as 63. E 21 minutos. O Benfica está a perder por 3 a 1. O jogo já começou abogado. Pá. Isto aqui está a correr muito mal. Está a começar muito mal. Olha o Vinícius. Sempre o irmão. Sozinho lá em cima. Procura ali o passe para Florentino. Faz o remate. Não consegue. Ainda tem Lozac. Lá em cima para Adli. Vamos ver se consegue fazer o cruzamento. Consegue. Mas para quem? Para ninguém. Vinícius. Ali há a procura de Lozac. Tenta devolver lá para cima. Ismaili a mandar para pontapé de canto. Vamos substituir Vinícius por ADM. E Lozac por Rafa. Vão ser estas as alterações. Lozac até estava a jogar bem. Mas vamos substituir. Rafa. Para ADM. E é o golo. Grande golo de ADM. Rafa e ADM entraram para substituir Lozac e Vinícius. E fazem aqui o segundo golo do Benfica na partida. Vamos ver se conseguimos ainda alcançar o 3 a 3. Eu espero que sim. Ainda temos muito tempo. Quase 20 minutos. Menos que isso já. Não é? Menos que isso. Ainda recuperar a bola ali para quem está. Não foi o que era. Não é? Mas ponto. Olha Rafa. Olha aquele brinca. O homem não pode descansar. Estava tão tranquilo no banco. Teve que entrar. Olha Paquetá. Pode fazer agora o golo. Ao lado. Paquetá. Não quero acreditar que desperdiçou uma oportunidade incrível. Florentino a recuperar a bola. Ui. Com cuidado. Para Everton. Tem que ser agora. Tem que ser agora pessoal. Não pode falhar. Everton. Grande golo. 3 a 3. Ainda fomos a tempo. E ainda temos tempo de espetar o 4 a 3. Quem sabe. Everton. O nosso número 7. A fazer o golo do empate com um excelente remate. Adalia recuperar a bola. Já entrega ali a Rafa. Com calma. Está lá cima. Não era para ir ao FIFA. Mas tudo bem. Grande passo para Everton. O que vai fazer? Vai tentar entregar lá para baixo. Está lá abaixo o ADM. Chefe sem que afasta. Ainda vai lá agora. Este aqui é o ADM. O outro é o Paquetá. Confundi. Rafa. Para Ali. A não conseguir segurar a bola. Ainda tem agora aqui. Cocholava. Para Maicon. Covalenco. Vai tentar ali fazer um carrinho. Opa. Humilhado. Florentino. Mas ninguém viu. Solomon. A não conseguir segurar. E vai ser lançamento para Renan Lodi. O autor de dois golos do Shakhtar a ser substituído. Segue agora aqui Adlai. Para ADM. Tenta continuar agora lá cima com o Everton. Mas mata a Vlenko. A conseguir. Olha o Everton. Olha o Everton. O homem não quer. O homem não quer perder pontos. Mas mesmo assim acabou. Já não tem pulmão. Perdeu a bola. Quer ali errar no cabeceamento. Os homens aqui do Benfica a fazer carrinho no desespero. A procurar aqui tempo e uma oportunidade para vencer o encontro. Mas está difícil. Dois minutos de compensação. Ainda tem agora aqui. Ui. Muito bom. Um corte de QR. Já avança agora Adlai. Anda. Anda a Everton. Muito bem. Vamos embora. Último lance do encontro. Pode dar aqui a vitória ao Benfica a Everton. Vamos ver. Atrás ali para Paquetá. Paquetá. Rafa. Com o remate e o golo. Grande golo de Rafa. O homem não pode descansar. Tem que ser titular. O homem fica nervoso. Grande golo. 4-3. Aí está. Que jogo emocionante aqui para os adeptos e jogadores do Benfica. A perder 3 a 2. Já estão a vencer. 4-3. E foi com um golo. Já depois da hora. Não é? Já bem depois da hora. Grande golo de Rafa. 4-3. E acaba então. Não é? Já passava muito da hora. Era o último lance. E tinha que ser decisivo. E foi. Rafa. A dar os 3 pontos ao Benfica. Os jogadores do Shakhtar não querem acreditar. Que começaram o jogo bugados. Mas. E vão sair com a derrota. Elas não querem acreditar. Estão desiludidos. E agora aqui o jogador do Benfica. Não é? Aplaudir. Os seus adeptos. E vão sorridentes. Para o balneário. Vamos então avançar para o nosso próximo encontro. Mais um grande jogo. Vamos fazer aqui uma entrevista para o jogo. Que já não fazemos há imenso tempo. O Tottenham e o Mónico não jogaram. Ao que parece. Vamos então fazer aqui. Nossa entrevista para o jogo. Teve bastante sorte com o golo da vitória. Então. Tardiamente. Não concorda. A sorte não teve nada a ver. Ai sorte. Se cristo. Parabéns. Conseguiu derrotar o Shakhtar. Conseguiu derrotar o Shakhtar Donnest. Mais uma vez. O que pensa deste jogo. O Shakhtar. Vamos então embora. O homem está cheio de sono ali para aquilo. O homem não para golo. Já há uma semana. Vamos avançar. Rafa então marca gol da vitória. Frente ao Shakhtar. Sporting já aparece aqui pelo menos no Top 6. Já o Porto nem se vê. Avançar. Vamos ter agora ali encontro com o Famalicão. Quem é este? Ristovski arrecada prémio de jogador do mês de Outubro. Temos aqui as mensagens. Jogadores ausentes. O Pamecano para a França. Florentino Portugal. Lodi Brasil. E Everton Brasil. Vamos preparar aqui a nossa equipa para o encontro contra o Famalicão. Vamos fazer tirado ali por Marcos António. Rafa vai ser titular. ADM por Vinicius. Andar a dormir Vinicius agora nesta altura do campeonato. Lançar ali também Everton. E mais o Jetson para o Paquetá. Ou então aqui pelo Florentino, não é? É, pode ser. O Paquetá ali por acaso. É, mas ficou o Jetson ali. Não tem problema. Ok? Aqui o Adli vai sair por Florentino. De resto, vamos com esta equipa. Não vamos fazer mais nenhuma alteração. Ali o Max Arnos está a evoluir muito devagar. Comparado com o Fati. Comparado com o Dario e Nunes. E com outros jogadores aqui da nossa equipa que evoluíram bastante da última época para esta. O Max Arnos está a evoluir muito pouco. Já então, agora é começar aqui normal, não é? Não é? Os jogadores ali todos jogados de entrada de lado. Vamos então aqui avançar para o encontro com o Famalicão. Foi aqui que começamos a nossa jornada como treinadores do Benfica. Lembra-se? Não foi a esta hora. Foi de tarde, mas foi a frente. Foi o Famalicão-Benfica que nós começamos ali com uma vitória por 4 a 1. Ou 4 a 2. Logo no início da série. ADM. Já está lá acima para quem está a ver. Rafa. Vai fazer o remate. Rafa. E quase que foi golo. Não. Zoblin com uma grande defesa. Ainda está Zoblin aqui no Famalicão. Marcos António. Com calma. Cruzamento. Everton. Para Rafa. Enganou-se. Atrapalhou-se todo o Rafa ali. Coitado. Que isso? Como estes gajos marcam-te ali, meu? A CPU quando remata ali é sempre golo. Sempre golo. Famalicão já está a vencer o Benfica. Mergi a fazer o primeiro golo para a equipa do Famalicão. Olha para isto. Estou a tentar ali tirar a Copa Meccano. Não conseguia. A espera lá acima de Rafa Silva. Que é que vai agora fazer aqui o português. Manda lá para baixo o Parada Yemi. Grande defesa de Zoblin. Olha o Famalicão. Ali com o Ivan. Vai conseguir fazer ali o remate. E é o segundo golo para o Famalicão. Alderoy não conseguir defender. Saiu à frente para tentar ajudar. Mas ainda só fez pior. Grande golo de Mergi. E não se está a sair muito bem aqui a nossa equipa hoje no encontro com o Famalicão, pessoal. Não sei o que é que se passa. Paquetá recuperar a bola. Vinícius. Para Paquetá. Tenta ali o remate. E vai no poste. É preciso ter sorte. Tenta entregar ali a bola. O jogador pode fazer o at-trick. Mas quer. Já afasta essa possibilidade. Olha Paquetá. À procura de Vinícius. Grande passe. Pode ser o golo de Vinícius. E já lá mora. Grande golo de Carlos Vinícius. O homem ainda acredita que consegue chegar ao 2x2. E quem sabe o 3x3. Será que vai ser um episódio de remontadas? Este episódio de hoje? Eu espero bem que sim. Que eu quero acabar aqui o campeão invicto. É esse o objetivo desta época. Na Liga Nossa. Vinícius. Com calma. Vinícius. Está fora de jogo. Já isperdei a bola também. Então estás desculpado com esse passe. Miséria. Recupera a Lodi. Para Vinícius. Anda. Meste. Fogo. Crogo. Opa. Se não dá. Não vamos conseguir ser campeões invictos. O Benfica acaba de perder 2x1. Com o futebol clube Famalicão. É a primeira derrota do Benfica. Na Liga Nossa. Ela tinha que aparecer pessoal. Não podíamos andar aqui sempre a fugir da derrota. Tinha que aparecer. E foi agora. Já não vencemos há muitos jogos para a Liga Nossa. 2 empates. E 1 derrota. Já aqui na Liga dos Campeões está a situação totalmente diferente. Ainda conseguimos marcar ali um golo com Carlos Vinícius. Mas a remontada hoje não foi possível. Eu não conseguia atacar. Simplesmente ali com o Famalicão. Não sei o que é que se passava. Jogaram muito bem. Ora bem. Agora. Vai ser ali o encontro contra o Mónaco. E depois. No próximo episódio vai ser o duelo com os Spurs. Mas praticamente. Já não vamos à Liga Europa. Aqui acho que não. Para não. Quer dizer. Ainda há chance. Mas se vencermos o próximo. Aí. Já não há dúvidas. De que vamos continuar. Na UEFA. Champions. Liga. Então agora aqui a Inglaterra derrota rivais Irlanda do Norte. Aqui em jogos da seleção. Houve uma pequena paragem. Para os jogadores representarem os seus países. E vamos então fazer aqui a nossa equipa. Está para abogar quase. Eu estava aqui pensando o que ia dizer. Estava quase abogar o cérebro. Ali já evoluiu para 74. Tudo normal. E Darwin Nunes continua em casa. A repousar. O Adli hoje vai ser substituído por Jetson Fernandes. E Paquetá. Por Adli. Não. Vai ser aqui Marcos António hoje. A fazer a dupla ali com o Jetson Fernandes. Florentino. Quer. Volta. Todibu. Arams. Lodi. E Fati. Volta. Everton. E Rafa. Por Lozek. Vamos então com esta equipa. Defrontar. O Mónaco. Na primeira volta ficou 2 a 2. Se não estou em erro. Hoje. Vamos jogar a casa deles. E vamos tentar obter a vitória. Aí está Carlos Vinícius. Andou ali um pouco jogos sem conseguir marcar golos. Voltou a marcar frente ao Famalicão. Jogo na chuva. E o FIFA não tem o estádio do Mónaco. Ah que é isso FIFA. Mas o PES tem. E bem feito até. Ali ficar com a bola. Aguilar. Bacali. Interceta a bola ali. Florentino. Está a jogar contra a sua antiga equipa. Na qual teve emprestado na época passada. Grande passe para Carlos Vinícius. Tenta mandar novamente ali para Marcos António. E o Ila Conte é com uma excelente defesa. Kevin Volland. Antigo jogador do Leverkusen. Já tem lá Volland. Lá para baixo. Com o golo. É o golo de Pauly. Benfica não anda muito bem nos últimos resultados. Ainda conseguiu a vitória ali frente ao Shakhtar. Mas pessoal não anda bem. Com a bola para Gelson. Tenta recuperar ali Tódio. E consegue muito bem. Agora lá na frente com Jetson Fernandes. Quase que vai perder a bola. Ainda passou a tempo. Vinícius ali à procura da companhia. Tem ali Marcos António. Para Rafa. Vai caminho da baliza. Pode fazer agora aqui a jogada do empate. Para Florentino. Grande defesa de Le Conte. Para Marcos António. Já está lá baixo o Rafa Silva. Já está lá em cima Vinícius. O que vai fazer? Faz o passe. Vinícius. Que isso ao FIFA. Como é que o gajo apanhou esta? Lá para cima para Everton. Anda Everton. É da chuva. Não estás habituado. Aí vai Everton. Vai fazer o remate. E a bola. O gajo defendeu e foi na trave. É que é preciso sorte. Para Petkovic. Fica a enganar ali tudo e todos. Mais um golo para o Morco. Vamos substituir também Jetson Fernandes. O capitão do Monaco a fazer o 2 a 0. Fogo. Está a correr muito mal pá. Muito mal. Vinícius. Para Adli. Com calma. Chegamos lá. Vinícius. Está bonito. Nem amanhã. Recupera Todibo. Com calma. Já não dá. Já não dá. Vamos perder 2 a 0 com o AS Monacos. Segunda derrota consecutiva. Neste episódio então. Tivemos jogos complicados. Pessoal. Fogo. Eu passei dificuldade neste episódio. Já o Shakhtar pelo menos consegui. Não é? Olha o Shakhtar. Empatou 2 a 2. Boa notícia para nós. Não é? Vamos aqui a época. Tabela. Verificar como é que está o nosso grupo da Liga dos Campeões. Continuamos na primeira posição. Pelo menos. Pelo menos. Não é? Próximo episódio vamos ter jogo com o Tottenham. Vamos decidir. Vai-se decidir quem é que vai passar para a Liga Europa. Para a Liga dos Campeões. E quem vai ficar em primeiro lugar. Próximo episódio vai ser a decisão final. Pessoal. Vamos então ficar por aqui. Este episódio não correu lá muito bem. Começou com uma remontada ao Shakhtar. Se não era 3 derrotas neste episódio. Mas não conseguimos fazer ali os 3 pontos feitos ao Family Count. Sofremos a derrota. E depois agora aqui a perder também com o Mónico. Que não quer ir para a Liga Europa. Próximo episódio. E lembrando aqui que estamos a uns pontitos diferenciando do Sporting. Aproveitou certamente ali a derrota do Benfica. Próximo episódio. Passos de Ferreira. Marítimo. E Spurs. Em nossa casa. Vamos ver se vamos para a Liga Europa. Ou se vamos continuar na Liga dos Campeões. Vamos então ficar por aqui. Mais uma vez muito obrigado por ter assistido. Já sabem. Se gostarem do vídeo deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso não sejam inscritos. Ok? Mais uma vez muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau.